Olha aí a carretinha que jeito que é. Foi revisada as duas balanças, viu? As duas balanças, Ana Trucauto. Aqui os pneus também são novos. Olha o jeito que ela é. Obrigado. Ele derrata 2015. Aqui também são novos, viu? Novos. Esses aqui também são novos. De cá. Na realidade é somente quatro pneus recapados no primeiro eixo. O step filé. Pneus novos. Borrachudo novo também. Vou lavar todos os tanques. Novo também. Está trancada a porta aqui. O interior perfeito. Cama casal nova. Tapete pretinho quadriculado. Interclima filé. Som. Revisando aqui a tubagem da turbina aqui. Que trincou o coletor. Cavalinho aqui, ó. A originalidade começando a descorar aqui no cabô. Está no teto também, começando a descorar. Pegou o parcial do 420. Até o embleminha está aqui ainda do parcial. O que foi colocar dela? A etiqueta selado na frente. Ele é selado aqui na coluna também, do lado do motorista. E no assoalho, do outro lado. Estou aqui lavando os tanques. Racol novo. Pneu zero aqui. Esse motor está com 180 mil quilômetros. Os tanques lavados. A carretinha extra 2015. Caixa revisada. Diferencial revisado. Quatro pneus novos aqui. Quatro novos aqui. De lá também. Então os dez pneus são novos. Cozinha. Tem lâmpada. Tem carote grande. Carote pequeno. Dois step. Esse pneu aqui. Na dianteira. Todas as rodas foram revisadas aqui na central turbo. Aqui do lado. Aqui são zeros, viu? Aqui é novo também. Aqui na Bocha. Aqui no Castelo Branco. Anápolis Goiás. A gabina dele é assim, ó. Tudo dando no fundo. Olha só. No fundo. Em cima. Em cima. Ele é todo selado. Todo selado. O original. O gabinete é extra. O baixo. Aqui nas portas. No fundo. O original. Duas baterias. Zeras. Filtro racol zero. O caminhão está com documento pago. A meu nome aqui na cidade de Anápolis. Há muito tempo. O câmbio foi revisado. Lá no. Vão Nivão. Vão Nivão. Na oficina do Sr. Antônio Real. E diferencial também. Diferencial também. E sides. No fundo. itte. Vão Nivão. Obrigado.